We're back boys! Eu sou o PSLive, hoje de novo na National Dex, porque vocês gostaram do último vídeo que eu gravei nesse meta, que não é oficial ainda e tal. E alguém falou nos comentários que Hidden Power, Pursuit, etc. estão liberados nessa tier, então valeu por ter me avisado sobre isso. E shoutouts pro Hopalman, que me passou essa equipe bem powerful, que ele pegou Rex pra Suspect da Namekz em National Dex. E o que eu mais quero usar dessa equipe é Shell Smash Mega Blastoise. Pra quem não sabe, alguns Etamines viram que vai ter alguns pokémons de evento no futuro próximo em Galaia, em Espada Escudo. E um desses pokémons vai ser Blastoise com Shell Smash, então, yeah. Só que não vai ser Mega Blastoise, obviamente, né? Mas aqui no Showdown a gente pode usar isso. Enfim, não esqueçam de deixar o like, te vou auxiliar e essas coisas de YouTube. Vocês já sabem, vocês são os garotos espiartos. Enfim, a Coco aprende de fogo, se eu não me engano ainda, o que vai ser bem chato pra ter minha equipe. E eu acho que vocês perceberam que minha voz tá um pouco rouca, né? Eu tô meio zoado, tipo, nos últimos dias. RIP, ó. RIP é a saúde. Mas enfim. Começamos com o Mil. Oh my God, ele vai pro Shell Smash, não vai? Eu tenho toda a wave nisso. Uau, eu dotei o melhor golpe do jogo, what the hell, dude? Ah, olha, sussuga pra caramba. Hum, eu acho que eu vou ir pro Grease, mas não vou dar meu Mil de graça, não, não. Blastoise com Mega. Deu Shell Smash turno 1, porque é Lader. Pelo menos eu posso dar Light Screen aqui, depois... Talvez eu troque a minha cartão e clicar o botão. I don't know. Rapaz, ele deu mais um Shell Smash, moleque tá bravo mesmo, hein. Rapaz, eu acho que eu troco sua hit ainda, dude. Ele deu, ok, esse cara foi pro game mesmo. Ele deu um 3 Shell Smash na minha cara. E quase perdeu a populações nele. Ih, rapaz. Ó esse app, populações sweep, segura. Segura. Ih, rapaz. Só que não foi. RIP, ele tentou, ele tentou pelo menos. Ele tentou, gente. O que vale a intenção, ele tentou. Vai, você tupi com o Coco também. Eu sei que você quer. Ah, eu dou Reflect primeiro, porque... Eu dou Reflect primeiro. Porque se ele tiver Defog, eu simplesmente dou Taunt depois. Ele troco o Coco pra dar U-Turn. Ok, ele tá querendo do terreno pro... Delicosult. Pro Mega Sword dele. Ahn... Eu acho que eu preciso de Rocks match-up, porque esse cara tá jogando que nem batata. Só dá bater com o Spirit Break. Como ele acertou esse gol? Como ele fez isso? What the hell? Hacks. Eu acho que eu vou ficar dando subs esse carinha até ele errar, porque... É assim que você joga Pokémon competitivo. Ahn... Pra ser sincero, eu não creio que o nosso herói aqui tenha Defog no Coco. Pela maneira que ele jogou o turno 1, ele não parece que sabe o quão bom o resto da edição. E rapaz, eu levei... Eu levei muito dano. What the hell? Broken. Vou dar Specs aqui também. Vou dar tudo que eu tenho direito. Deu um crítico aqui. Não importou. E aí a gente entra com o Zygarde, que tá liberado com a minha geração. E o Smogol só faz merda. E rapaz... E... Rapaz! Você ficou grande pra mim. O lado ruim que ele vai ficar atindo no meio ataque, não? É. Essa merda aqui de Dynamex passa a Substitute. Broken. Ahn... Eu ainda acho que isso é choice, meu amigo. Vou continuar dando subs. E sem contar também que eu vou ficar grandão também. Mas vou ficar grandão do jeito... Do jeito... Raiz. Não do jeito Nutella. A gente tá grande do jeito raiz, rapaz. Eu não tô grande porque o nosso querido Hopalmy... Me deu o Zygarde Co-Aura Break ao invés de Power Crest. O Zygarde Co-Aura Break. Shout-out ao Hopalmy. Moleque... Moleque mancha pra caramba. Ai, o Sears Hopalmy. Isso me tinha o Tualote, velho. Isso aqui seria o Epikings Zygarde Sweep. E o Fool. Back to 4-Dight pro Hopalmy. Mas tudo bem. Dá um asageroço aqui. Eu acho que o Coco é mais rápido que eu ainda, não, não é, ok. Eu fiz esse play porque vai que ele dava de fog, de fato ele deu, então esse é o melhor play. Ele tirou o próprio terreno dele também, e o Fools, e aqui o Coco se vai, e aqui deve entrar o Dermanita pra clicar o botão. Uau, eu podia já ter ganho esse jogo, tipo, há 3 anos atrás, mas eu fui idiota. Dá dragona esse aqui, vai que ele erra o golpe, of course ele acerta. Como ele acerta isso, tui, gente? What the hell? Ó, e a gente ganha com Blastoise, contanto que nada sobrenatural aconteça. É, vamos ficar mega aqui, e vamos mostrar pro nosso garoto como se usa o Steel Smash de maneira efetiva. Aliás, eu não caltei o Dracozolt no HitKO? O Mega Blastoise não é tão forte assim? Ah, mas Dracozolt não é tão forte também, calma o mesmo. É, ok, gone, goodbye! Eu dou a Sprint no Dermanita, não dou? Eu tô com 160, o Dracozolt é do Outspeed. Ó, o Star Elite tá, se eu tiver que ir mandando o Back to Fortnite, segura. É, ó, segura. Rockslide, ok, Zé de dano. E até o Dark Pulse pra Corsolo, então... We good, boys. We good! Epic Mega Blastoise e o Show Smash Sweep. Já tem o thumbnail do vídeo, já tem o título do vídeo. Segura. Ei! Ei! Got'em! Eu espero que essa partida tenha mostrado pro meu oponente como que se setupa. Porque simplesmente deu 3x Smash de turno 1. E conseguiu nada fazendo isso. E é, Corsolo é broken. What the hell? What the hell? Como você fez isso? Qual é a tanque com isso aqui? Alguém me... Alguém fala aí nos comentários. Ah, vou ficar grande pra ele, vai. Eu não fiquei grande ainda. Vai lá, só pra você, meu garoto. Vou ficar grande pra ele. Max Overgrowth pro Cartana. Uma coisa que eu tenho curiosidade de ver no futuro próximo, se as Ultra Beaches voltarem, é como que é Cartana Dynamex. Porque Cartana é tão pequenininha no jogo, mano. Eu queria saber como ela fica grande. E dá um leve do duplo sentido que eu tô falando, tá? Come on. Enfim, Zygarde tá certo agora. Vamos continuar jogando. Ok, Zygarde, Power Crosstruct. Zygarde não pode ter... Zygarde pode ficar grande, não. RIP. Ok, então faz sentido. Vamos com a hora de break Zygarde mesmo. Zygarde pode ficar grande. RIP. Eu achei que Zygarde 100% tava permitido. Mas não tá, não. Tentei. Então faz sentido. O Hopalm foi Big Brains. Eu que fui Small Brains. Sorry, Hopalm. Então sei que nem sei se ele vai estar assistindo esse vídeo. O cara do God of Me. Ele do God of Me vai me dar essa equipe. Vai entender. Enfim. Então, tudo bem. Ele jogava Smash comigo. Quando eu jogava Smash. Eu jogava de Rosalina. Porque Rosalina é só clicar botão. E todo jogo eu gosto de clicar botão, velho. É no Smash 4 ainda. Naquela época lá, Rosalina é super broken. Eu acho que era um dos três melhores personagens do jogo. Eu acho que é super óbvio o que esse cara ia fazer, né? Eu acho que é super óbvio. Eu não posso dar taunt em Shield Dust. Pode? Posso? DT. Shields. What? Qual que é o nome dessa merda mesmo? Shields now. Eu acho que eu não posso dar taunt nisso. Vamos. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma abrindo a nossa querida Mubapidia. Eu espero que não tenha aparecido meus animes de adulto aqui enquanto eu tava pesquisando. Mas se apareceu, faz parte. Mubapidia. Shields now. Eu acho que eu não posso dar taunt nisso. Vamos ver o que ele sabe fazer ao vivo. Isso é algo que não tem torneios oficiais, torneios ao vivos e tal. Mas se você falar pra alguém que torneios presenciais são mais difíceis, vai ter mimimi que neniumir dos comentários, porque es dirndi d'ici-d'ici-d'ici-d'ici-d'ici-d'ici-d'ici-d'. E eu falo meio velho. Aaaa... Respeitável Respeitável o play Enfim, power jam Of course você dá crítico porque o moleque é bom Dá spikes aqui também Vai dar tudo que eu tenho direito de dar Vou botar resto da manhã Você não tem resto de control Não sei o que o Red Rock aprendeu de fog agora Que talvez aprendeu porque tudo aprende de fog agora E você vai receber tal de novo Você vai tentar dar chase mais de novo Não, oh Ih rapaz, cá foi Big Brains agora Big Brains Miner Bota minhas mãos Vou botar minhas mãos Vou dar minha No sincronismo para ele, eu não posso fazer isso Tentei Eu sabia que eu não podia fazer isso, mas eu tentei mesmo assim Sabe por que? Eu sou idiota Eu acho que isso já deve ser Você entendeu Eu acho que já Uau, sério, funcione Enfim, dá lá screen Vou dar tal de novo Porque a gente já sabe o que o nosso herói tenta fazer aqui Yup E a gente dá spirit break A gente dança um break aqui para ele Um break espiritual Yeah Dois, você sabe que não existe adult tag no Mewin e no Grizzly né Olha o que ele aprendeu, ele aprendeu gente Ele aprendeu Ei, ele trocou No Grizzly No Grizzly não me levou um bom dano Se o Grizzly não tem item Vou dar taunt aqui Vou provocar todo mundo Eu acho que o melhor golpe para low ladder é taunt Esse golpe basicamente vence 99% das equipes da low ladder Isso é de prioridade Esse cara não foi feito até agora Eu estou surpreso com isso Geralmente O botão X já teria sido clicado Mas o cara é um guerreiro É um trabalhador É um Eu já fiz essa piada ali, vamos fazer de novo não Estou cansado hoje Estou cansado hoje Enfim, mas você já entende o que eu ia dizer Eu acho que sim Eu não sei Ok, trocou como lutador na caixa tipo fada 300 IQ plays E só o que se foi Mano Ok, obrigado Ok, vamos para a próxima Mano, eu não consigo seguir os outros youtubers De ver uma partida dessa e falar Nossa que play Tipo É um cara inexperiente E eu não estou falando que o cara é o lixo Tipo Ninguém é obrigado a entender sobre o jogo A maioria das pessoas joga só para se divertir Tem um Articuno aqui Que eu faço Ou vai ser Articuno de Bottas Ih, rapaz Pior que essa equipe está legitimamente bem buildada Eu vou perder para o Articuno de Bottas A não ser que essa Kartana espetissui para o meu oponente Eu tenho uma grande chance disso acontecer Porque Olha a Kartana E olha a equipe dele Aí olha a Kartana de novo Aí olha a equipe dele Olha novamente para a Kartana E olha para a equipe dele Tem que começar com 1000 aqui Eu sou com Hitran Eu dou a Taunt O lado bom de começar com Hitran Que eu vou saber logo de cara se esse Hitran é Scarf ou não Ele rouba o Magnet Storm Mas rouba porque é ruim E... Eu dou Skill Swap aqui Eu modo a Dominance Dá Skill Swap aqui mesmo Sabendo que eu não preciso fazer esse play Eu vou fazer isso É É Easy Reads Easy Reads Segura meu Fire Blast agora Que eu não tenho Mas se eu tivesse eu usaria Segura Ok Ah, o Blastoise também é uma sólida em Wincon aqui Tá saindo que o Blastoise não bate tão forte Eu acho que a Chikun simplesmente come meu golpe tranquilamente A Chikun tem boa speed defense e eu realmente acho que é o Chikun de Bottas Que esse item é super bom pra Pokémons que são ruins isso ai Ah, Heavy Duty Boots Entrou a Articuno 1, 2, 3 Ah Eu ia dar Taunt mas eu percebi que eu já dei Taunt Não porque eu vou dar Taunt de novo É, de Furze Vou dar Spikes E vocês viram que é de fato a Articuno de Bottas né Miserável Gini Ah Eu não quero levar Freeze Mas se eu levar Freeze tipo Só aceito Destino né Porque se eu levar Freeze vai ser um ente dado em fogo de graça É, eu não posso levar Freeze Por favor Zarel Não me puna Por favor To be honest eu vou Hard pra Mega aqui Ah não, mas eu não preciso ir pra Mega que eu tenho o Grissner com Taunt também É Eu tenho tecnologia Eu posso mentir pro Grissner aqui Torcer pra não levar Freeze também nesse turno E dar Taunt de novo na Articuno E o lado bom que eu posso quebrar o Articuno com o Spirit Break Que deu-se um Break Que deu-se um Break pra ele Yeah Nosso incrível Break espiritual Já fiz essa piada Porque eu to falando de novo Nota real E ninguém riu da primeira vez Pelo menos Não aqui né Porque eu to gravando sozinho Vocês acham mesmo que eu vou gravar uma peça live com alguém e me assistir né Eu não sou maluco não Ok Ok Vou dar só um Break aqui Bora Por que todas as equipes são tão fracas pra essa equipe que eu to usando cara Tá certo que eu to usando minha equipe completamente com o botão .com.br Enfim Spirit Break no Hitran Dropei só o ataque dele Vou provocar aqui também porque não vai subir hazards Não vai subir ninguém Aqui é o Capitão Grissner Nascimento Ele acertou o Mega Missor Como que ele fez isso? Como que ele fez isso? Como que ele fez isso? Eu tenho motivos de subir Reflect Ele só tem Snorlax de Físico A gente vai dando uns Break aqui Hello É De novo eu dei muito Output dele ainda Só vou dar Só vou dar Reflect Caso eu seja prestes a cair Por que eu vou ter prioridade no Reflect Enquanto a gente dá uns Break Enfim Taut caiu Vou dar Taut de novo Você não vai ter Rocks Nem Toxic E... Ele pode ser Desmove né Porque eu tava pensando em entrar com Blastoise E dar meu bagulho Mas ele pode ser Desmove Enfim dá Reflect nesse turno Porque eu devo cair Com a combinação de Mega Storm Mas ser mais um outro carinha Ou só com Mega Storm Não, ok É E aqui boys Olá também que eu tô sem Light Scream E rapaz E... Rapaz Eu meio que quero entrar com a Mega aqui Ser macho Oh my God se eu fosse ficando spoiler esse Mega agora Rapaz Por que se eu entrar com... Com a Articun Com a Articun não Por que se eu entrar com Blastoise E o Articun não consegue dar Defog E eu não quero Articun dar Defog Eu posso entrar com o Cartando E torcer pro Mega Storm errar Por que se eu desse uma tendência nisso aqui Ele errar o Mega Storm eu ganho o jogo Mas... Eu acho que é muito batatista eu fazer isso né Assim como que é entrar com a Mega Mas... A gente tem que ser macho E bora Bahia Bora Bahia Ele tem que acertar o Mega Storm também E se acertar o Mega Storm é Hacks É assim que eu jogo esse jogo Come on Nossa é o Mega Storm Ele tentou acertar Ok Mega entrou Vamos ficar calmo aqui com ela E vou mostrar pra vocês Por que a geração 7 era super divertido Vai lá Mega Mostra pro pessoal Que começou a jogar agora Espada e Escudo Por que você era um pouco mais saudável da geração 7 Oh my god Ih rapaz Tick Magir She tick boys She tick Causou zero de dano Ok Ah... Eu tenho que usar meu... Meu Z-Move antes de ficar grande pra ele Mas ele causou zero de dano Tá dando calma aí então Por que parece que foi... Maxwell Spice e Iron Head É... Então... What's up? Tick ta dando calma aí a gente Eu acho que isso aqui é só Tick Magirna Que era o set que era usado antigamente E que não é mais usado por que Magirna não existe mais Então é... E da Max Starfall nesse turno Ok Não vai ter mais status Nice! E aqui... Eu realmente acho que eu tinha no contento de Thunderbolt Mas... Mas... O que é que eu vou de Havoc? Whatever Ok Back to Fortnite Magirna Wow! No back to Fortnite Tentei RIP Pelo menos eu posso ficar grande no próximo turno E... Mas... Eu acho Eu acho Mas é que o Lex deve tancar Hit Oh Magirna Isso é tão bad What the hell? Saudades quando o Magirna era boa What the hell? Eu sei que a Magirna dele é South West Então foi por isso Enfim... Articuno Entrou Alguém falou que eu podia ficar grande depois de Sazimov Uau! É por isso que eu não leio comentários Brincadeira Não leio comentários Agora sim Mas eu fui traído pelos meus próprios Uh! Ah! Come on! Eu fui traído pelos meus próprios inscritos Are you serious man? Se eu soubesse Disso Eu não teria dado o Gamble Chap Porque eu não queria que ele desse de fog Uau! E ok Nice play doido Só que eu vi isso vindo Ha ha! FUS! Ha ha ha! Cê achou mesmo que eu ia dar Thunderbolt For no reason doido Cê ia cair pra Sv What the hell? Respeita a minha história meu irmão Aqui o Trolex Já ficou grande o Haymer Mega então Mas... ouai... Então eu to safe Bora dar uns Fulpar aqui nesse Flex Ó! Conseенное Uh! Cianureau! Come on Como que eu consigo 2 paralyses E nenhum desses paralyses dá Fulpar?! Como isso é possível? Hahahaha Mas não ai Caetano eu simplesmente ganho aqui Eu nem preciso ser OTPAR Mas eu vou ser OTPAR in ouais Mas vai cria salt e vest E me da fire punch né Vamos ser smart boys Vamos só levar os 3 pontos pra casa Vamos dar a nossa espada Sacred Sword Esqueci o significado da palavra Sacred E Frippy, ó Vocês acham que eu sei inglês? Sem nada não, véi Eu só sei que esse cartão vai dar 4 a 0 5 a 0 no caso Olha o counter entrando Olha o counter indo embora Olha o Chompabel e Hitler Não, não é, ok Deixa eu ficar grande, não se vá, doente Eu quero ficar grande pra você Eu do que ser minha cartão grande Big Cartana Rip Tentei, gente Vamos fazer mais uma Ou mais duas Quantos tempos de vídeo? 19 minutos Acho que esse é só mais uma só Eu tenho um monte de vídeo pra gravar E como eu já falei, eu não tô muito bem também Rapaz, Gendersack voltou, cara Gendersack se beca e ganhou seguindo Aqui no Ropal não tem muito pra drill de lead O que é meio triste Mas A gente vai Tentar fazer alguma coisa Relação sobre isso Relação isso Se estendendo aí Vocês são os smart boys Gensar com o Grismo então Eu tenho um bad matchup contra Drills Drills é um super bad pra mim Dá taunt aqui Nother Iron Head Não faz replay Earthquake, ok Não crítica ainda Porque eu miserável é longe ainda Nice Ok, pelo menos vou ter reflect ainda Ele deu red spin pra pulsar speed Porque agora Drills tem essa opção E... Eu mesmo quero entrar com Blastoise Da Shell Smash Tipo Cagar pelo fato Que eu não vou vencer com Blastoise ainda Ou eu posso entrar com a Cartana Da Sword Dance Da Max Air Stream E vai Corinthians Bora aí Eu tenho uma cartana Eu quero até ter boa defesa Bora Cartana Bora Cartana e bora pra ir Bora Não troca pro Gengar Heart Não faça isso Eu tenho knockoff Não faça isso Não troca pro Gengar Nem pro Dragapult Nem pro Genesect Que é Scarf Fica na minha frente Ou troca pro Blastoise Blastoise pra ele entrar Calma, ó Rip Tentei Tentei Ok, pelo menos eu baitei ele Que ele não vai trocar Eu acho que eu perdi essa partida Essa equipe não tem Batchap bom contra o Drill, mano What the hell Talvez ele não seja Scarf Ah, whatever, mano Eu, o Centupen Não vou trocar, não Whatever Ele não é Scarf Uh Uh Ih, rapaz A gente tem cheia de vencer agora Olha esse cara Tando mais estranho de ataque Mais um de speed Segura Segura Ok, não seja Scarf Gengar Ah, né Isso aqui é Mega Gengar, né Não, é Mega Blastoise Ok Watermax da Street de novo Ih, rapaz Ficou grande comigo Cartana, você tá com essa hit, né Sua especial defesa não é tão ruim assim Oh my god Ele é 7, Gengar Maldita dos Counterteams Uff Gord Tentei Tchau, Cartana Tchau, Incondition Ah Eu vou entrar com o Mew Só pra quebrar 7 do Gengar dele Ele não vai poder dar Taunt mesmo Já que ele Deu Dynamax Ok Rip Mew E aí No próximo turno Que ele não vai ter mais Dynamax Eu Max What the hell Gengaprend Pra usar Max A Stream Gengaprend What Pera, quanto de Switch ele tem Ele tá 475, certo Se a matemática vier a certa A Maggie Se eu der Ah Coisa aqui Ela vai Pra 502 Isso aqui vai pra 560 575 Olha isso Serious Man Eu não vou conseguir evitar o Drill da Rapid Spin Eu tava com o Zagadendo aí Pelo menos eu não sei o Drill entrar pra dar Red Spin no qual tem ele Só falta ter Destiny Bom Nisso aqui Por que eu tô perdendo pro Pokémon que é ruim What the hell Tipo Toma o Fak Gengar é uma bosta Que eu tô perdendo pra Gengar Olha isso Serious Eu devo ser o pior play do mundo Olha o Drop Sabia Olha o Custod Body Ok Esse aqui eu não acertei Se entrar com o Drill Não Eu tô com o Dragapult Eu tenho uma Maggie Será que ele sabe disso Será que ele sabe que eu tenho uma Magearn Da Taza de Eras Talvez ele saiba que eu tenho uma Magearn Ele não sabe que eu tenho uma Magearn Mas eu esquivei Porque eu sou um cara muito habilidoso E aqui a gente entra com a Maggie Torce pra ele ser Pra ele ser Choice Ele é Choice Ele não é Choice Ele deve ter Taunt nisso Da Shift Gaze Aliás O Dragapult não aprende Taunt O que eu tô falando Vamos ficar calmo aqui um pouquinho também Eu sou mais rápido que eu sou Ok O lado ruim que eu posso Sinto pra acalmar de vontade Quando eu não cotei o Drill O Drill é buco pra caramba Esse aqui é o Tattoo Que ele pode dar Light Screen Mas Eu posso dar Critic Eu posso dar Freeze Eu posso dar um monte de coisa Então Essa é a minha Construção de Vitória Agora É Vamos ficar calmo aqui Vou Shadow Ball Oh Eu tô arriscando o Critical Hit Aqui Dá mais um Calmite Só Ok Dá Ice Beam Agora Ok Mag O seu trabalho Ok Ele trocou a Mag dele Entretanto It's fine Deve causar um bom dano ainda Eu espero É O bom dano significou no Hit QO Muito bom Reflect caiu Eu acho que eu perco pra Blastoise Aliás Não Se eu não nocautear o Drill Com a Ice Beam O Blastoise vence O meu Blastoise vence E se eu nocautear A Magna vence Então We good We good We good Vamos lá filho Saca sua última carta patética Por que que eu sempre confundo Ah o Baby Não é o Kaiba É o Yuki Calma Eu sou idiota Enfim Olha esse Freeze aqui Pelos fãs desse Freeze Dedicado pra vocês Tentei Tentei A não ser que o nosso herói aqui me flinche Mas se me flinche Ah é porque o moleque é bom Ele é o Toxin Você foi Toxin amigo O que eu fiz pra você What the hell Aliás Eu ganho de fato O Blastoise ainda vai tacar Hit A gente vai acabar numa Speed Tie Tá certo que eu tenho o Flinche aqui também Não ele não tacou Nice Dude Cheio Smash Mano Eu quero tanto que Mega Blastoise volte Porque Mega Blastoise era tão bad Pra Overuse Mas agora que essa coisa Ter o Cheio Smash Legitimamente esse Pokémon Pode ficar bom Na moral E Acho que dá tempo demais Eu tô curtindo Vocês são curtindo também E se tiver curtindo Deixa o like seu pra mais Ative o sininho Acessa os links Nas descrições Tem o link pra padrinho Tem o link pro membro Tem o link das minhas lives No meu Facebook E etc Eu não tinha que ter falado Da rede social Porque o YouTube não gosta disso Mas eu já falei RIP RIP Viu? Esse cara tá usando o Greninja Bom Tenta aí pelo menos Esse cara tem o Greninja Ele vai começar com o PLP Daí o turn Entrar com o Barra Skill Do Barra Greninja E vai clicar o botão Porque é isso que Que essas coisas fazem Não Começou com o Zard Ih rapaz Ih Rapaz Dar o Axel Não aqui Não me preocupo Se você é Zard E se não é Fire Blast Rapaz Bichinho bate forte Consegui o Burn Porque o moleque é bom Infelizmente Posso dar Sercronise nele E eu quero até Da Taunt Aqui Porque vai que Zard Por algum motivo Tem Defog Deixa eu jogar safe Ah felizmente Cheguei ao Speed Tie Porque ele é bom E eu sou o Controle de Bom Sou o Ruim E eu posso ir com o Zagard E dançar aqui Porque Zard Não toca Zagard Ah eu sei que você tinha Um lendário De praia esse Zard Mas talvez Ir pro Gris Não seja o melhor player Não A gente vai pro Zagard Hard aqui Bora Bora Zagard Dança comigo Dança comigo garotos Bora Bora dançar Vai com a gente Bora aí Dança Ok Peripo entrou Ah Eu vou dar subs primeiro Porque vai que ele dá U-turn I don't know Talvez ele dê de Fog Porque ele tá usando Zard Mas pelo menos Eu quebro aqui Com o Zagard Preciso onde que eu tenho O Coil Pro Ferrotor Olha esses épicos Zagard sweep Segura É nice U-turn Ok Vai levar Esse Thousand Arrows Agora Ferrotor Ok Deixa eu setupar Não Entrou o Greninja Entrou o Koga Eu posso dar mais um Dragon Dance Mas eu tenho motivo nenhum De ser tão grid Assim Só dar o Thousand Arrows O Greninja tem Péssimo Bulky E Basicamente Eu sei que eu tô com Esse Zagard na cara De metade Daquilo oponente E o Greninja Ficou grande pra mim E rapaz Espero que seja Life Orb Quando eu caltei ele Com o próximo Tauta de Arrows Não é Rip Ok Vamos estalhar o seu Eu sou de fato Mais rápido Eu sou Ok Vamos estalhar o seu Seu bagunho Com o Substitute Max Darkness Do Critical Heat Droga pra ver Especial Defesa O lado ruim Que ele pode dar O Ato Shuriken No último turno Mas tudo bem Vamos dar outros Subs aqui Max Darkness De novo Tipo Se ele for Choice Ele tá preso Em nada Que ele não Se predou em nada Onde tá com o Grisner O que eu devo Tancar o Ato Shuriken É Uau Grisner é super Bulk What the hell A gente sobe Um Light Screen Real quick Ainda já dá pra saber Se nosso herói É Specs ou não Ok Só dou outro Ato Shuriken Ok Então você quer Realmente perder Sua Greninja We good We good Enfim Light Screen Tá de pé Eu vou bater Com Eu deixo você Ficar Ash Posso tranquilamente Ter com o Blazóis Aqui É Boa Blazóis E boa Bahia Passa dano 4 4 4 Bom dano Filho E agora a gente Shell Smash Aqui real quick Se eu der 2 Shell Smash Eu ganho o jogo Porque é O 2 Eu autospeed Tudo que ele tem Eu acho que eu vou fazer Isso porque tipo Eu tô com um Light Screen E se esse cara Me der Não é Não é um segrede não Não é um segrede não Vai que ele me dá o pé Por no reason É Melhor né Porque agora na próxima vez Eu dar Shell Smash É garantido o game Porque não vai ter mais Speed com a Barra Skilda Ainda bem que eu não fui grid Barra Skilda entrou Eu saco o Grizzler Na verdade eu não queria Sacar o Grizzler Eu queria subir Reflect Mas tudo bem Caetano até Bulk gigantesco Eu não creio que isso aqui Me deu no hit Que eu Até Bulk gigantesco Defesa física Só corrigindo né Tem que explicar tudo Para os furfos E Eu dar Max Air Stream Tá certo que Max Air Stream Não nocauteia né Acho que Barra Skilda É super Bulk Não Barra Skilda não é Bulk Mas Max Air Stream Só 110 Isso dá Leaf Blade não Ok Close Combat Isso é bem De Barra Skilda What the hell What the hell Isso é bem De Barra Skilda Só pode Barra Skilda não é tão Powerful assim Enfim Vamos para Mag E dá Thunderbolt Isso é bem De Barra Skilda Eu devia ter salvo Grazman de fato Mas Eu fui Fuller da história Aqui é o Troféu Arotorn Eu meio que ele hide Para o Zygarde Predicando o Hazard Mas ele deve dar Lead Seed primeiro Não Vamos dar Calma A edição primeiro Ok E agora a gente vai Para o Zygarde E a gente dá subs E brilha muito o Corinthians Eu acho que choquei esse jogo Eu acho que eu fui batata Para o PSBR Eu acho que eu choquei esse jogo Eu acho que eu tinha esse jogo Na mão E falei Nafi Toma pra você É Preciso indicar agora Que eu levei um Jaro Bom Na cara Que eu causou 200 de dano Oh my goodness We choke boys We choke Da coi aqui Vai que o meu oponente Não dá Lead Seed Ele de fato Não deu Mas eu me nocautei no A Ih rapaz Eu acho que eu choquei esse jogo Eu acho que fui full da história Se a gente tiver powerwip Eu choquei esse jogo Eu devia ter saído Quando eu tava vencendo Nossa Deus Eu já era o bom Ah Mas acho que a gente Me nocautei não Preciso 50% de HP Enfim Vai com o Corinthians aqui Eu espero que seja Bad Saco de Alizarte Porque aí A gente não me nocautei Com a Churriquinha Seria Top que é Que se ele fizesse isso Mas a gente não vai fazer Entre o Gekong Ih rapaz Em Blastoise We believe Em Blastoise We believe Ih rapaz É de nada Vou até esquipar aqui Me dê Me dê Friamente calculado Eu saio que esse Blastoise Deve ser o jogo Eu fiz tudo isso Pro Blastoise ser a nossa Construção de Vitória Esse aqui vai ser For gol da capa Mega Blastoise Epic Sweep Ah Você não vai trancar isso Come on Não sei se você já Assalte e veste É me dê Me dê papai Me dê Me dê É meu Olá filho Foi feita ou me dê O resto do seu colômbio Você não tem mais outs Pra isso Você perdeu seu pé Pra toa E o Furs Back to Fortnite Enfim Espero que tenham curtido o vídeo Se você gostou de deixar um like Seu pra mais E até a próxima Fui